A Amazônia já foi habitada por hipopótamos e rinocerontes. As atividades estavam voltando. Estava um pouco apaixonada, estava esquecendo dos fãs, mas graças a Deus, desapaixonei. Esses são os toxodontes. Eles apresentavam um aspecto bem parecido com hipopótamos e rinocerontes africanos e habitavam principalmente as planícies argentinas e o sul do Brasil. No entanto, devido às glaciações que ocorreram no final do Pleistoceno, eles migraram para o norte brasileiro. Eles migraram também para outras áreas, como a América Central e a América do Norte, quando o Istmo do Panamá se formou há 3 milhões de anos atrás. Essas criaturas, muito provavelmente, eram adaptadas a ambientes abertos e savanas, preferindo viver em grupos e se alimentando de uma diversidade extensa de plantas, fator crucial que pôde ter impulsionado a sua dispersão para outras áreas. Os toxodontes podiam pesar até 2 toneladas e a maioria dos seus fósseis foram encontrados na Amazônia, especificamente no estado do Acre. No entanto, há registros para outros estados do Brasil. Segundo alguns estudos, esses animais surgiram na América do Sul, ainda quando esse subcontinente estava isolado. E apesar de serem parecidos com hipopótamos e rinocerontes africanos, eles não são parentes. Isso segundo alguns estudos. Entretanto, em 2015, foi realizado um estudo usando colágeno extraído de fósseis de toxodontes e comparado com colágeno extraído de rinocerontes, constatou que eles apresentam um certo grau de parentesco. Além disso, a análise bioquímica do colágeno extraído desses fósseis demonstrou que eles apresentam uma relação próxima com o grupo que inclui os cavalos e as antas. Ai, é como a parente dos cavalos? Não, eu não estou acreditando isso. Dos cavalos? Com as antas, até que eu não digo nada, né? Porque dá pra ver que eles são parecidos. Mas com os cavalos, tu é doido, né? Quem fala? Marmota 2! Marmota 2! Aqui é o lobo branco, campeão! Não, mas o pior que sim. E olha que os caras fizeram um estudo bem rigoroso. A não ser que façam mais estudos e essa hipótese seja interrumpada. Então... É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas outros estudos têm corroborado com essa hipótese, como esse também publicado em 2015 e esse outro publicado em 2017. Segundo esses estudos, a colonização da América do Sul pelos ancestrais dos toxodontes ocorreu a partir da América do Norte, quando esses dois subcontinentes estavam isolados por cadeias de ilhas. Isso sugere que nesse período, o Istmo do Panamá ainda não havia se formado. E a migração para a América do Sul pelos seus ancestrais ocorreu há aproximadamente 65 milhões de anos atrás, época em que os dinossauros foram extintos e os mamíferos se tornaram os maiores e mais prevalentes animais terrestres. No entanto, um estudo molecular ainda mais recente sugere que existe uma grande afinidade evolutiva entre os indivíduos da ordem dos toxodontes e dos afrotérios. Os afrotérios é uma categoria de mamíferos que inclui os elefantes e os iracoides. É o quê, homem? Parente dos elefantes? Não. Rapaz, e o que diabo é mesmo iracoide? Os iracoides é uma ordem de mamíferos de origem africana. Rapaz, até que eles são bem bonitinhos, ó. Só besteira. Isso é ciência e a cada dia estamos fazendo novas descobertas. E diga-se de passagem, descobertas incríveis. Esses animais foram extintos há 10 mil anos, devido a mudanças climáticas que ocorreram no final do Pleistoceno e a caça por seres humanos. Vale ressaltar que já foram descobertas possíveis interações entre os seres humanos e os toxodontes. Um dos achados mais fascinantes provém da Bahia, do município de Central, onde foram descobertas várias pinturas rupestres, datadas de aproximadamente 12 mil anos. Essas representações incluem a imagem de um toxodonte, sugerindo a possibilidade de caça desses animais pelos seres humanos. Outra possível causa de suas extinções foi a predação por outros animais, uma vez que esses animais se depararam com a presença de novos predadores, como lobos, onças e dentes de sabres, que migraram da América do Norte para a América do Sul, quando o Istmo do Panamá se formou. Esses predadores, por sua vez, prosperaram de forma significativa na América do Sul. Espero que tenha gostado desse vídeo e até o próximo. E não se esqueça de cutucar o teu dedo e de se inscrever no canal. Cutucar? É, pô, curtir. Tchau, tchau. Tchau.